Ô tropa, agora é a hora da verdade. Se é possível ou não pegar o Neymar. Eu já tô com 40 figurinhas. Eu vou abrir todas elas de uma vez. Nossa. Olha só a tropa. As figurinhas indo-se embora. As figurinhas tudinho. Tropa, as figurinhas tudo tá indo-se embora. Cadê o Neymar? Nossa. Foi quase. Eu pensei que já ia vir. Eu pensei que já ia vir. Ah, vai ver. Então duas vezes. Nossa, tropa. Que isso? Olha toda figurinha, tropa. E não vem. Nossa, veio o Alisson. Ai, ai. O tropa, acho que não vai vir, não. Cês, eu não sei se vai vir, tropa. Viu duas vezes, né? Ah, mesmo. Nossa. Dezessete do Everton. Dezessete do Everton. Ótimo. Everton de novo. Dezessete do Everton. De novo, tropa. Que isso? Essa figurinha, tropa. É a mais fácil de conseguir. E não vem o Neymar, tropa. É quase impossível pegar o Neymar. E aí que eu completei quase todas as missões, tropa. Todo mundo. Pra conseguir esse tanto figurinha. I write my story.